Sábado agora eu cheguei da rua, nem tinha parado pra pensar, mas durante a semana eu fui mexendo o celular na mesa de cabeceira, aí o fio do celular embolou com meu óculos e aí meu óculos de perto tem aquela cordinha que você pendura, e aí embolou, aí caiu, aí eu falei, cara, eu preciso resolver essa parada aqui da minha mesa de cabeceira. Então, eu tenho essas fitas dupla face, aí coloquei aqui um, cortei duas garrafas PET, botei elas fixas, ainda não botei a segunda, mas estou organizando, pra colocar em uma garrafa PET, no fundo da garrafa PET eu vou colocar o óculos de perto, o outro óculos de longe, peguei um fundo daquelas batata-fitas Pringos, cortei pra botar o celular, inclusive de um jeito que eu possa, se eu já estiver com bastante sono, botar ele pra ver uma série, deixando ele ali, e aí ele não cai, às vezes você tá vendo assim, cai, né? Um lugar pra apertar, um interruptor pra apertar o lençol térmico, que eu comprei aqui pro inverno, recomendo pra quem vive em frio, e também coloquei um fio de linha que eu acendo a luz de cabeceira, que ficou no alto, e eu acendo ela aqui embaixo. Tem ainda um cantinho pro fone de ouvido, se eu quiser ouvir, pra colocar ali, ouvindo a série, e organizei a mesa cabeceira, uma coisa pequenininha, mas que é uma estrutura que a gente vai organizando, e eu tenho feito isso aqui na casa, de maneira geral, e tem a ver com esse artigo de hoje. Quando a gente fala de ciência, eu diria pra vocês, que quando a gente fala de uma, de ciência de maneira geral, e numa ciência em particular, ciência é organizar a mesa de cabeceira. Ciência é um espaço, é um ambiente de diálogo, em que a gente vai organizar o estudo de um determinado fenômeno. A gente não vai estudar o fenômeno. Ah não, ciência, a gente tá estudando tal coisa, tal coisa. Não, você não tá estudando tal coisa. Isso é uma ciência caixa baixa. Ciência caixa alta, você vai organizar o estudo de um determinado fenômeno, pra que você possa ir tornando consciente a análise que você vai fazer daquele fenômeno. Eu já tinha falado isso no artigo passado, mas vou repetir. Então a gente tem dois grandes campos em qualquer ciência. A fenomenologia, que eu estou estudando o fenômeno. Eu estou olhando pro fenômeno. Quando Marshall McLuhan, por exemplo, começou a analisar as mídias. Aí ele começa a analisar a mídia. Então ele começa a ver como é que a mídia faz, qual é o impacto que ela tem na mente das pessoas, mudou a mente, mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a plástica cerebral. Depois vem o Pierre Lévy e fala, olha, nós tivemos várias revoluções cognitivas, oral, escrita e digital. E aí então, oral é um pra um, escrita é um pra muitos e digital é muitos pra muitos. Oh, que bacana, fenomenologia. Bacana, fenomenologia. Então aí você organizou, organizou ali o estudo do fenômeno. Então o que o Pierre Lévy fez? Olha, quando a gente faz, estuda revoluções de mídia, tem essas etapas. Então ele organizou, mas isso tudo é a fenomenologia. Quando a gente começa a pensar num fenômeno, é muito mais do que isso. A gente tem a fenomenologia e a gente tem a epistemologia. Como é que a gente pensa a ciência? E aí você vai pegar os estudiosos da ciência pra ajudar você, como é o caso do Thomas Kuhn. Como é que a gente lida com o conhecimento? Como é que o conhecimento avança? Como é que a gente se relaciona com o conhecimento? Quais são as escolhas que a gente faz no estudo de qualquer coisa? E aí a gente vai se melhorando, vai se aprofundando, vai construindo uma forma de pensar que vai impactar diretamente na forma de agir. Aí eu falei, cara, vamos brincar de ciência da inovação. Chegamos a essa demanda da ciência da inovação. Depois de muito estudo do digital, a gente começou a estudar o digital, depois do digital a gente começou a ver que as pessoas não mudavam, e aí queria entender porque as pessoas não mudavam, aí descobrimos os disruptores, e a gente começou a ver. Aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui na ciência da inovação, para a gente ver por onde é que a gente pode ver aí onde é que o pessoal está trabalhando. Aí vai, vai no Wikipedia em inglês, não tem nada. Vai no Wikipedia em português, não tem nada. Tem algumas coisas, alguns estudos isolados nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, acreditem, acreditem, não há referência em nenhuma universidade brasileira que esteja estudando ciência da inovação. Eu não achei. Nem, pô, que vacilo, você não conseguiu pesquisar direito, olha aqui, fulano, meu trano. Não achei. Não está fácil de achar. Porque aí você vai entrar no estudo da inovação, de repente é o cara da administração, que pega, é um outro que vai, que faz, mas não tem. Então, da mesma maneira que eu organizei a mesa de cabeceira, eu falei, cara, então meu novo desafio, intelectual, conceitual, é começar a estruturar o ambiente de diálogo da ciência da inovação. Então, como é que a gente começa a estrutura desse ambiente de diálogo? A primeira coisa é a gente começar a dividir, e aí eu dividi, a primeira coisa básica é inovação operacional e inovação formacional. O cara é convidado para ser gerente de inovação em uma determinada empresa. Aí o cara vai dizer, qual é a formação que você tem? Você tem algum estudo da ciência da inovação? Tem, né? Alguém ajudou você nessa organização do pensamento sobre ciência da inovação? Não tem, não tem a formação. Ele vai pegar coisas soltas e que não estão organizadas para ele poder operar naquele campo. Então, ele é um inovador operacional, mas ele precisa de pessoas trabalhando no formacional. Pessoas do gerente, gerente de RH, coordenadores de universidade, professores de universidade, que tem um ferramental de pessoas que ficam organizando aquele diálogo, para ir separando. Aí você vai começar a falar de inovação pessoal, inovação grupal, inovação organizacional, inovação civilizacional. E aí a gente começa a fazer as brincadeiras, ir organizando e fazendo as escolhas e dizendo quais são as escolhas que a gente fez. Temos um campo novo para a gente operar. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na escola dos bimodais, acho que estou indo para a quarta temporada, daí junto com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para o bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? É um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, a gente sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que tem, gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos, e continuo aprendendo na bimodais, realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim, é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí